E aí galera beleza Mais um vídeo aqui Só começa cortando de segunda A gente vai pegar marginal Tá um frio danado A gente tá testando essa nova Na realidade eu já testei Esse novo tipo de vídeo É o Superview Filma em 4K Tá frio pra caramba Mas essa luva Não tem muito jeito Inventei de pegar essa Devia ter pego a outra Mas tudo bem agora vamos nessa É bom Vamos lá na polícia científica Pra gente Pegar nossa cópia do nosso Corpo de delito Acho que deve ter ficado bem melhor Peraí depois vocês me falam Como é que O melhor O que vocês acharam Desse novo tipo de vídeo Ficou mais aberto Não ficou? Vamos ver né Eu gostei Ah mas não é possível Passa não Então vamos aqui ó Vambora Vou fechar aqui em cima Isso também é uma coisa que eu queria já ter feito já um tempinho Eu vou fechar aqui em cima Pra ver se melhora o áudio Eu fechei a entrada de ar Porque a saída de ar daqui de cima Ela sai bem em cima do microfone Porque esse capacete ele é muito bem ventilado E aí Então as duas saídas de ar dele é bem aqui em cima Nossa eu nem vi O radar ali Ai Jesus amado Aqui tem Bora vamos Eu tenho que chegar lá até as quatro Entendeu? Agora são três e trinta e dois Eita Eita Não posso pegar a pista expressa Por que? Me perguntaram uma vez também Uma vez não Varam várias pessoas Por que não pode pegar a expressa? Então pra quem não é daqui de São Paulo Puta merda Tá caindo meus papéis Aqui não é possível hein Tá Mas não vai cair da minha profeira Então pra quem não é daqui de São Paulo Não pode Porque O prefeito proibiu Tava tendo muito acidente Entendeu? Espero que esse papel não caia Eles já estão fora da pasta Ai Olha a buraqueira Bem no meio É um mission passando Mas nada É o Gui 50 Gente Eu consegui alterar o nome do canal É uma outra coisa Que eu não tinha dito pra vocês Gui da FZ6N Era porque eu não conseguia botar o Gui 50 Entendeu? Agora eu consegui colocar Não sei que milagre aconteceu lá Que eu consegui Não ficou juntinho Mas ficou do jeito Quase do jeito Que eu queria Diminuir aqui Por causa do radar Quanto minutos? Quatro Agora o bagulho vai comer Doideira Agora o trânsito começa Começa forte Se o papel cair Eu tô ferrado Se a requisição de ML Cair Meu velho Danou E a setinha Tiozão? Setinha porra Aqui tem que sair perto O povo tá aqui Aí o povo com bandeirantes Eu ia entrar aqui E aí acertou o cara Que tá na moto Entendeu? Se tá na hora que você entrando Olha o outro ali Olha o outro ali Nem deu certo Entrou com tudo Quer ver? Ele vai entrar de novo Sem dar Quer ver? Olha Vem Vem Pode vir Agora deu Agora deu de novo Vem Puta, peraí Eu nunca lembro se por ali Dá também Será que ficou melhor o áudio? Tampar as duas saídas aqui Será? Não sei Vamos ver na hora que chegarmos em casa Sete Mais um segundinho E desligaremos Então é isso galera É isso É nós Um pouquinho da marginal pra vocês Fiquem com Deus Valeu Um forte abraço E até a próxima